O governo está recorrendo à tecnologia para ajudar pessoas que ainda não têm documentos, como a certidão de nascimento. O sistema interliga os dados das maternidades aos cartórios. Segundo o IBGE, pelo menos 60 mil crianças brasileiras não têm registro civil e isso impede que elas tenham acesso a serviços e políticas públicas. Até os 19 anos de idade, a Rafaela não existia para as autoridades públicas. Ela foi criada pela avó, que não conseguiu fazer a certidão de nascimento da neta. Já adulta e mãe de uma criança, Rafaela contou com o suporte da Prefeitura de Fortaleza para finalmente ter um documento em seu nome. Agora, espera que os filhos tenham uma história diferente. Eu não sei ler nem escrever, porque eu não tinha documento, eu não podia estudar. Os meus filhos têm aprendido desde pequeno, na creche, na escola, aprendendo, aprendendo a ler e escrever. Em Fortaleza, a Prefeitura tem desde 2016 um programa direcionado ao registro de quem não tem certidão de nascimento. A partir do registro de nascimento é que é traçado e planejado as políticas públicas de todo o município, do Estado e do Brasil. A certidão de nascimento é o comprovante de existência do cidadão. É por meio dela que a pessoa passa a ter direitos à saúde e à educação, por exemplo. Sem esse documento, a pessoa fica impedida de exercer direitos civis e sociais e, na prática, fica invisível para o Estado. Para fazer o registro, é preciso do documento dos pais da criança, como RG, CNH ou passaporte, e da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança. Mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. Nós avançamos na estruturação de uma estratégia que interliga maternidades a cartórios através de uma convergência de sistemas. Essa integração de sistemas, ela permite com que, na hora em que a família ganha o bebê na maternidade, ela já possa sair dali com a sua certidão de nascimento e o seu nome. Música 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 Música